A questão que se coloca é a seguinte, o cinema perpassa a vida do cidadão, do pensador, do intelectual, da pessoa comum em todo o século XX. Não há atividade onde a imagem, o cinema, que é a imagem e o movimento, onde o raconto da história não deixe de se influenciar pelo que o cinema nos trouxe. No meu trabalho especificamente como pintor geométrico, eu sou também uma pessoa fadada a me sensibilizar com as leituras propiciadas pelas imagens. O cinema, além de contar uma história positiva, permanente e definitiva do nosso século e do nosso tempo, nos traz não apenas a possibilidade de refletir, mas também de entrar em contato, eu diria que quase direto, com outras expressões, com outros criadores, com outras linguagens possíveis de serem encaradas através do movimento do cinema. Portanto, o meu trabalho sem o cinema certamente estaria muito mais empobrecido. Sou grato ao cinema. Luiz Dolino Luiz Dolino